Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Pois bem, hoje vamos falar do aniversário, assim, muito especial de Jordyn Woods Que comemorou de um jeito que, assim, muito familiar, né? De um tema que, a princípio, não parece tanto ser a cara da Jordyn, mas é, e não somente Vamos falar de uma coisa que tava, assim, gritando na minha cabeça A Jordyn tava imitando ou tava jogando shade pras Kardashian? Porque um olhar atento como o meu e, provavelmente, como o seu, deve ter percebido muitas coisas Inclusive, eu recebi uma mensagem muito importante que abriu ainda mais os meus olhos no Instagram Não somente quem é o namorado novo de Jordyn Woods E por que esse boy ressuscitou a defunta briga de Khloe, Kylie e Jordyn Tristan? É o que a gente vai descobrir hoje, nesse vídeo que é um especial Analisando festa, os shades que ela jogou Ou as imitações que ela se apropriou das Kardashian E a polêmica nesse boy Então, minha filha, vem comigo Eu, que sou o seu sommelier de tretas gringas de tutupão Breno Moreiro Aproveita e me segue lá no Instagram Arroba Breno Moreiro E também no Twitter Arroba Breno Moreiro Tudo igual pra ficar mais fácil pra você seguir Beleza? Ai, vamos começar por esse tema Porque eu não sei se você sabia Mas o nome da Jordyn com Y É, na verdade, meio que uma homenagem para o Michael Jordan Porque a família dela é muito fã de basquete E a camisa do Michael Jordan era a 23 Jordyn Woods está fazendo 23 anos No dia 23 de setembro Tá vendo aí que tem um cabalismo por trás? Pois é Agora que já temos um terreno em comum Vamos começar analisando a decoração dessa festa De tutupão da Jordyn A gente tá entrando, né? Eu gosto de fazer isso, uma coisa mais RPG E aí, o tema principal da festa foi Vermelho, preto e branco Que era o time que o Michael Jordan jogava Ai tem lá o ano da Jordyn Sim, é mesmo Porque eu fiz um vídeo explicando sobre Como está a vida da Jordyn Depois do divórcio Literalmente ou não Não sei Vai ter que ir lá ver pra descobrir Da Jordyn Com a Kylie Jordyn estava belíssima Não temos o que discutir aqui Apenas Guarda essa foto Porque Não, eu vou falar mais pra frente Do shade que ela jogou aqui Ou imitação Não sei Eu achei essa maquiagem Talvez um pouco muito branca no olho Porque de longe Igual eu tô vendo aqui, ó Tá dois faróis Confessar uma coisa aqui Eu não achei que tava muito a cara da Jordyn, não Mas eu entendo a simbologia e o respeito A bicha estava bonita, né Puts Amei o união Meu Deus Tá gritando Ai, Jordyn Tá percebendo aqui que a gente vê umas flores aqui Um número feito de flores Balão 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 E flor O que que te parece? O que que te parece? Essa combinação Aí a Jordyn fez Decoração na piscina Colocando as bolas de basquete Teve copo decorado Herdeira Jordyn Eu não sei porque que ela fica nesse herdeira Se você souber me conta aí nos comentários E o ano da Jordyn Como que chama isso? Ping pong? Beer pong Teve um uno Um jogo uno Hum Se fosse só um fato isolado Eu ficaria assim Beleza Nossa Ai, Jordyn Eu esperava que você tivesse realmente virado a página Essa bebida Hi I'm Kylie I'm Chloe Nossa Esse trem feio Vão voltar aqui Ah, não Gente Que quando um famoso recebe o pé de desenho Tem que ser de uma pessoa assim Muito caridosa Porque a chance de dar errado De ficar esquisito É muito grande Olha aqui um exemplo Meu Deus Jord Jordinha Amiga Amiga Parece que você está sem boca Olha Não 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 Teve álcool em gel Com a cara dela Eles teriam de ficar colocando a cara Do aniversariante em tudo também Me lembra uma família Teve surpresinha, né? Roupa com o Jordyn 23 O álcool em gel aqui A unha desse tamanho Com frases engraçadas Eu não sei Às vezes é moda lá nos Estados Unidos E eu estou aqui só jogando paranoias Mas sei lá Eu vejo muita Kardashian aqui Que está gritando As bebida Aparece do aniversário da Margarete Barros Que a Hard B Que também tem vídeo aqui no canal Que foi um dos vídeos mais divertidos pra mim Tem a papagaiada Que a gente está acostumada a ver Na outra família O bolo Que eu achei um bolo Muito chique Desconstruído Que tem fotos Ai que é igual o bolo da Chloe Mas tá É um bolo que tem um tênis Um headphone Fotos, microfone E um waka waka u A discotecagem Um close up aqui nesse disco Ai gente O bolo está bem feito Mas é barango, né? Agora a gente vai ver Presentes Vamos analisar aqui A Jordan ganhou Essa camiseta Autografada pelo Michael Jordan Que custa mais ou menos 8 mil dólares Ela ganhou duas Birkins E uma bolsa da Chanel Cravejada de cristais Quem deu esse presente pra ela? O boy O boy Deu Esse tanto de coisa E ai Esse story que a gente está vendo aqui É da Jodie Woods A irmã da Jordan Ela colocou assim The first Not the second Eu já achei que é um shade Por quê? Porque agora A Jordan está em primeiro plano Ela não está em segundo plano Sendo a amiga de alguém Se é que você está entendendo Onde eu quero chegar Pobre menina rica Que ele sabe Isso do Kylie Jenner Foi um festival de shades Essa festa Pelo amor de Deus A Birkin A Birkin de couro de avestruz Ai gente Vamos acabar de Nossa A gente avança A gente avança tanto Como humanidade E fica usando pele de bicho Não Para de zoar com a minha cara Ai muitos Nikes Muitos Nikes O Uno aqui de novo Ô Jordin Ô Jordin Essa bebida é personalizada Eu não sei Que cachaça que é essa não Mas essa garrafa Não soa muito Familiar Como Eu não sei se é bebida de rico Se não é Mas assim Ah não 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 E a da Kylie também Tá personalizada Às vezes é só uma coincidência Mas sete coincidências Em seguida Já dá pra Dá pra suspeitar né Eu tô nervoso Porque Eu levantava a bandeira Eu levantava a bandeira né De que tipo Poxa Jordin superou Tá criando a identidade dela Não era assim antes Ostensiva E não acabou E não Você lembra que eu falei Do look de aniversário Da Jordin Sabe quem usou Um look muito parecido Muito parecido Nossa pobre menina Rica Cristal bem Sua do Kylie Jenner Ah não Jordin E você aqui Olha aqui Você no fundo Olha a diferença Pensa de como Você se vestia antes Miga Toda de preto Realmente Ficava em segundo plano Agora olha o vestido Da Jordin Não é loucura Na minha cabeça Gente Não me deixa ficar Não me deixa ficar pensando Que eu tô doido Sozinho Não Esse cabelo esticado Oh Jordin Eu acho que seus mamilos Polêmicos Estão aparecendo Hein Guarnes Brasil Apontando o bico do peito Mas tá certo Amiga O que é bonito É pra se mostrar Mas gente Até as poses Da Jordin Amiga Supera E Hum Isso não tá me cheirando bem Olha essa foto Que a Jordin Tirou com a amiga dela Olha bem A cara da Jordin Agora eu vou te mostrar Uma foto aqui Olha a cara Eu fico nervoso Essas fotos de tirar Fazendo par com a amiga É uma coisa muito Kylie Ai gente Volta com essa amizade de uma vez Para de fazer a hora Com a nossa cara Nossa Ah Chloe já voltou com o Twista mesmo Já deu o chá de Xereca no homem Ah nem Volta Não aguento mais sofrer Não Vocês estão carentes Uma da outra Eu tô nervoso Ai o que a Jordin Faz Lança nos stories Esse aqui ó Do Nobu Nobu é o restaurante Único restaurante Que a Kylie vai Parece véia Fideliza no lugar E só segue nele Eu entendo que ser artista Não é fácil né Que são lugares restritos Que você tem Sem assédio do povo Mas nossa Jordin Você tá gritando Pra voltar E eu acho que a Kylie Também tá gritando Pra voltar Voltem Voltem Olha a roupa da Jordin Ah não Mas a bicha é bonita né Puts Outra coisa Ai gente Eu tô paranoico Ou a Jordin Ela foi comemorar Na praia também Igual quem Nossa pobre menina Rica Que ele sabei Sua Kylie Jenner Que eu tô com o material Do vídeo Do aniversário Surpresa da Kylie Vale a pena eu fazer Esse vídeo Depois de sei lá Dois meses Que a Kylie fez Hora com a nossa cara Comenta aí Me ajuda Me ajuda a decidir Por favor Que eu tô nervoso Dito isso A Jordin tava belíssima Odiei Esse tênis verde Achei que não combinou não Mas a roupa dela Tá igual da Kindle Ai Jordin Alô galera de cowboy Galera de Nossa Puts Ai Jordin Você me hipnotiza Nojenta de linda Ó a Jordin Aprendeu uma lição Muito valiosa Com as Kardashian Que é A tensão Negativa É igual A tensão positiva Porque Falem bem ou falem mal Mas tá além de mim Quem cantou isso Foi a Kim Kardashian E não para por aí não Vamos analisar também As fotos Porque ela tava no México E a Jordin Tá aproveitando Viu miga É o seu ano mesmo Olha que chique Hum Eu acho chique Quando você tá na água À noite Eu cago de medo Por isso que eu acho chique Talvez Ainda bem que você não tirou foto De vestido branco Porque senão ia render Mas olha que lugar bonito Gente Hum Ai saudade de uma praia A bicha estava belíssima Né Mas O óculos Putz Muito parecido com o óculos Que a Kylie já usou Vou colocar aqui a comparação Mas a Jordin Tá muito ostentação Ela não era assim Parece um lifestyle De uma certa família E nessa viagem Né Nesse aniversário Nesse ano Que ela fez No tema de basquete Quem que ela resolveu apresentar O boy O boy Que assim Deixa aí Mais uma premonição Pra minha conta Por favor Porque Quem adivinhou O novo namorado Da Jordin Woods Quem já tem um histórico De adivinhações Aqui no Youtube Eu O namorado novo Da Jordin É simplesmente Um jogador De basquete A gente sabe muito bem Que o histórico De jogador de basquete Na vida da Jordin Não Foi muito tranquilo Assim não Eu falei mais em detalhes Sobre isso No vídeo da Jordin Que eu vou deixar aqui Nos cards Pra você assistir Mas eles se aproximaram Porque ele perdeu a mãe A Jordin perdeu o pai E eles eram amigos Mas o trem engatou Né Olha que gracinha Eles andando de Bug A Jordin dirigindo E o moço lá Uuuu E aí nessa foto Ficou claríssimo Pra mim Que tinha pegação rolando E a mão do homem É tão grande O homem é tão grande Que conseguiu pegar A polpa da Jordin inteira E a bicha estava Belíssima Novamente O homem também É bonito Mas Ao anunciar Este namoro Surgiu Levantou-se Ressuscitou-se Um defunto Que já estava Muito bem enterrado A treta do Tristan Porque tem gente falando Que o homem O Carl O novo namorado da Jordin Parece com o Tristan Eu Particularmente Acho que eles tem Um passado Parecido Mas fala que eles São parecidos Não Você acha que parece? Mas olha como O cara de ordem Tá feliz Gente E eles estavam Combinando Os trajes de banho De Versace Chique Casalzinho mesmo Né Os dois Nossa A Jordin Você é bonita Demais Amiga Mas Como não ficou Muito claro Assim O motivo Da escolha Dos ornamentos Da festa E a repetição De padrões Kardashianos Jenner Minha nota Seis Ah não Amiga Eu queria que você Tivesse superado O aniversário Tava bonito A decoração Muito parecida Com As de você Sabe quem? Sim E ficou ali Na linha tênue Entre Estou imitando Ou estou jogando Um shade Muito suspeito Tudo Para mim Eu queria saber Se ficou suspeito Para você Né Você acha que foi shade Você acha que foi imitação Ou apenas Mera coincidência De que isso tudo É porque tá na moda Eu tô te esperando Aqui nos comentários Pra gente debater mais Sobre esse assunto Que olha Tá preocupante Viu Muito preocupante Viu Jordan Um beijo Viu meu ex Um beijo Minha Valentina Me segue lá no Instagram E no Twitter É E te espero No próximo vídeo